O padrão novo vídeo, fantástico, oferecimento, Banco Sudameris, saia da multidão, seja nosso cliente. Está pronto o texto final do relatório da CPI que investigou as denúncias contra Paulo César Farias. O repórter Alexandre Garcia revela alguns dos principais pontos do relatório e vai ser apresentado amanhã. O relatório tem cerca de 200 páginas e agora começam a ser tiradas em caráter de urgência.